Aí tá, ó, pra todo mundo ver a pirraça desse homem Aqui tá, pra justiça de Brasília Pra o governador do estado da Bahia Os deputados, ministros, senadores Aqui tá a pirraça dele A placa é GMT A placa do carro dele é GMT 84, 72, Carinhanha, Bahia Aqui, ó, o dono do bar recebeu a intimação do delegado Nem a intimação do delegado, ele tá temendo, ó Tá aqui que eu vou colocar no YouTube, na internet, pra todo mundo ver Tá aqui, ó, a pirraça, ó É uma falta de respeito com o idoso 79 anos Sofreu AVC, é acamado Ó a situação dele, que ele tá terminando tomar mamadeira, ó Olha a tremedeira, né Que ele tá terminando tomar aqui uma mamadeira de mingau Né Tá aqui, pra todo mundo ver, ó A pirraça Do dono do carro Quero receber a indenização Do estado e do município A culpa está no promotor e no delegado Que não tomou providência Né Tá aqui, ó Vou colocar no YouTube Porque quando chamar a polícia civil, não vem E quando vem, civil não, a militar Quando vem, não consta nada Não tinha zoado, não tinha nada Tá aqui, ó